Dois vaqueiros se encontraram numa bebedeira Numa palhoça com as quenga metida vaqueira Bota cachaça, bota uísque, bota cerveja E no meio da bebedeira rolou comentário E tem a quenga mais bonita e o melhor cavalo As quenga vai resolver, papai, vai ser montada E quem monta melhor, nós é que representa E quem monta melhor, nós é que representa No galope das quenga, no galope das quenga Na minha cela, ela sempre no galope E no galope das quenga, no galope das quenga Na minha cela, ela senta no galope das quenga No galope das quenga, no galope das quenga Na minha cela, vai! Saca na cansa, dois vagos e teclas Bora pra luta, meu filho Melhor doce que vem do caririm E dois vaqueiros se encontraram numa bebedeira Numa palhoça com as quenga metida vaqueira Bota cachaça, bota uísque, bota cerveja E no meio da bebedeira rolou comentário E tem a quenga mais bonita e o melhor cavalo As quenga vai resolver, papai, vai ser montada E quem monta melhor, nós é que representa E quem monta melhor, nós é que representa No galope das quenga, no galope das quenga No galope das quenga, na minha cela Ela sempre no galope E no galope das quenga, no galope das quenga Na minha cela, ela sempre no galope das quenga No galope das quenga, no galope das quenga E no galope das quenga, e na minha cela, vai! Bora, final de show! A escultura é da sala, estamos juntos Mãe, mano, swing em mim Só que não é que eu estou É na pegada Se prepara, eu tô pronto E o piseiro começou, eu tô chiando No meu gravão, no talo As gata tudo e shortinho, eu me amarro Se prepara, eu tô pronto E o piseiro começou, eu tô chiando No meu gravão, no talo As gata tudo e shortinho, eu me amarro E quando eu toco o piseiro, eu fico me pisando A nega joga o rabetão Vai, treme o rabetão Joga o rabetão ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, treme o rabetão Joga o rabetão ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Vai, treme o rabetão Joga o rabetão ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Ai, treme o rabetão Joga o rabetão ao som do meu paredão Chega pra cá, chapa da pisada Joga o rabetão ao som do meu paredão E o joga o rabetão ao som do meu paredão O meu gravão As gata tudo e shortinho, eu me amarro Quando eu toco o piseiro, eu fico me pisando A nega joga o rabetão Treme o rabetão E joga o rabetão ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Treme o rabetão E joga o rabetão ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Treme o rabetão E joga o rabetão ao som do meu paredão A nega joga o rabetão Treme o rabetão E joga o rabetão ao som do meu paredão Isso é chapa da pisada E Marquinhos cantou Otacurão Vem, vem, vem Chama, menino Chama no swing, rapaz Aquelas três cantões, vai me teclas Chama no briseiro Eu tava em casa de boa Assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez o convite Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Eu só falei, já é mozão Eu chego já Eu tava em casa de boa Assistindo uma Netflix Aí minha namorada ligou e fez o convite Sabe aquela proposta que não dá pra recusar Eu só falei, já é mozão A mão vou te deixar louco na minha cama Consequência de sentar E de toma-toma Se não demora, é que eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Eu tô com vontade Eu tô com vontade Eu vou te deixar Hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Hoje eu tô com vontade Eu tô com vontade Aplica sua, hein? Pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai tu se prepara na rabá E o V.M. Chega em brasa Tá choque no seu sistema Hoje eu te levou pra casa Só não me arruma problema Pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai tu se prepara na rabá Toma tapão Tu bota compressão Eu vou botar compressão Eu vou botar compressão Eu vou botar compressão Essa mina é safada Vai botar tu pra mexer Que é no peito balançando E o Marquinho que chega em brasa Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Pediu pra eu te botar E eu boto compressão Então vai tu se prepara na rabá Toma tapão E o V.M. Chega em brasa Tá choque no seu sistema Hoje eu te levou pra casa Só não me arruma problema Pediu pra eu te botar E eu boto compressão Vai tu se prepara na rabá Toma tapão Eu vou botar compressão Eu vou botar compressão Eu vou botar compressão Eu vou botar compressão Mano, eu vou botar compressão Eu vou botar compressão Eu vou botar compressão Eu vou botar compressão Essa mina é safada Tanto pra mexer, que é no vento, balançando quando Bora, bato, deve tão junto Chamando o piseiro em mim Bora, palo doce Melhor doce que tu cariri Chama no swing, menino Bora, chapinha Chapada pisada, tamo vindo Sim, ó Meu bem que te avisava, olha aí o que aconteceu Vem procurar outro coxo, porque tu já me perdeu Falando sério, tu zombava da situação Tchau, menino, você nem tem coração Agora tô somo na nai, tutaria é meu lema Tô desmatelado, sou o rei dos esquemas E é só botada, concentrada na xereca da malvada Tu tome, não para, e tu tome E é só botada, concentrada na xereca da malvada Tu tome, não para, e tu tome E é só botada, concentrada na xereca da danada Tu tome, não para, e tu tome E é só botada, concentrada na xereca da malvada Tu tome, não para, e tu tome Eu bem que te avisava, olha aí o que aconteceu Vai procurar outro coxo, porque tu já me perdeu Falando sério, tu zombava da situação Tchau, menino, você nem tem coração Agora tô somo na nai, tutaria é meu lema Tô desmatelado, sou o rei dos esquemas E é só botada, concentrada na xereca da malvada Tu tome, não para, e tu tome E é só botada, concentrada na xereca da malvada Tu tome, não para, e tu tome Rádio, não para, e tu tome A reitão, banana, xereca da malvada Tu tome, não para, e tu tome Música Transcrição e Legendas Pedro Negri E tanto que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás, você deixou pra trás E tanto que eu corri não valeu, fiz de tudo, mas você não mereceu, não mereceu E desejo que um dia você passe o mesmo, e veja essa mesma cena e vai saber de toda traição Mas eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Tô indo embora, pra não voltar mais Essa aliança joga fora, você foi incapaz E tanto que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás E tanto que eu corri não valeu, fiz de tudo, mas você não mereceu, não mereceu E desejo que um dia você passe o mesmo, e veja essa mesma cena e vai saber de toda traição Porque eu nunca tive essa coragem, mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Tô indo embora, pra não voltar mais Tô indo embora, pra não voltar mais Bora pra divulgação de russas, porque tamo junto Bora assistir produção Tô indo embora, pra não voltar mais Tô indo embora, pra não voltar mais Tô indo embora, pra não voltar mais Hoje vai ter festinha, liga pra não voltar mais Hoje vai ter festinha, liga pra porra nenhuma Pode chamar as amigas, hoje tem o que quiser Amanhecer o dia rodeado de mulher Já mandei um WhatsApp chamado pra tomar Hoje vai ter festinha, liga pra não voltar mais Tô indo embora, 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 pra não voltar mais